Esse ano, especificamente, a Cigar está com uma campanha de concessão de um bônus, que é um cheque de R$ 4 mil para os 250 primeiros carros convertidos a gás natural veicular. O nosso entendimento, Caio, é que a pandemia trouxe um ônus muito grande para determinadas categorias que tem como seu meio de trabalho o veículo, que são os taxistas, os frotistas e os motoristas de aplicativo. Então, nessa linha, a ideia dessa campanha é exatamente focar nesse público. Então, são 250 cheques de R$ 4 mil, totalizando R$ 1 milhão para essa campanha. Existe um site, aí eu vou pedir depois que você coloque aqui para acesso do público, onde a pessoa entra lá, vê as regras da companhia, converte o carro, documentação, apresenta na companhia e recebe o cheque de R$ 4 mil. Os 250 primeiros veículos serão contemplados. Entendi. Agora, nesse endereço eletrônico que a gente está mostrando, é possível fazer um cadastro, há uma análise, obviamente, para que seja contemplado. É isso, até agora você me falou que aproximadamente 20 já foram contemplados. 20 já contemplados, a gente tem hoje lá cerca de 15 em análise, documentação em análise, para ver se está tudo certinho. E ainda tem bastante bônus ainda para ser concedido aí à população que tiver interesse em converter os seus veículos.